Oi, tudo bem com você? Wallace Lima aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Esse programa chamado TV Saúde Quanto é para você que nos segue ou para você que está chegando por aqui pela primeira vez com o intuito de tirar dúvidas, tá? Então a gente sabe que tem muitas dúvidas sobre tantas coisas, né? Então tudo que tiver dúvidas sobre autoconhecimento, sobre alimentação saudável, sobre lei da atração, física quântica, neurociência, epigenética, espiritualidade, autocura. Esse é o lugar, tá? Acompanhe, tem mais de mil vídeos aí no nosso canal. Fique à vontade para depois que você assistir ou quando você se sentir bem, deixar o seu like se você considera que esse conteúdo é importante, ele tem uma contribuição a dar para que a gente possa expandir, para que mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo. Você pode também compartilhar com as pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo voltado para a expansão da consciência, para o salto quântico da mente, como eu costumo dizer, não é? Eu sou um dos estudiosos, sou um dos pioneiros da física quântica no Brasil, da saúde quântica, que foi uma palavra trazida por mim em 2009, eu organizei grandes eventos internacionais, tenho nove livros publicados e estou a serviço do bem, né? De levar para você o que te transforma, sobretudo ajudar a libertar-se da medicalização do sofrimento, ou seja, da química dos medicamentos sintéticos, né? Para que você possa se reconectar com a natureza, como eu fiz, estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, eu ensino tudo isso e eu contribuo com a minha transformação, levando inspiração para que você possa também ter uma boa saúde e, sobretudo, com a sua transformação, contribuir para o mundo melhor. Então, a pergunta de hoje é do Elton Ferreira, uma pergunta muito interessante, que ele fala do momento atual, né? Ele diz assim, estamos vivendo um momento muito difícil por causa do Covid, e, com certeza, daqui uns dias, quando a vacina chegar, seremos obrigados a tomar. E o pior é que muitos clamam por essa vacina, não sabendo que ela, que essa vacina tem substâncias, substância irreversível para o nosso DNA. Uma pergunta, será que a auto-hemoterapia neutraliza esses efeitos? Eu já gravei um vídeo falando sobre a questão das vacinas, né? E da minha relação com a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias com nível de ética mais comprometido do planeta, né? E sobre os inúmeros efeitos colaterais que as vacinas, elas perpetram nas pessoas, né? Eu tenho duas entrevistas aqui no meu canal, uma com a prefeita de Cristal, no Rio Grande do Sul, que praticamente debelou a Covid-19, né? Usando as altas doses do protocolo Coimbra, também tem aqui a entrevista com o doutor Cicero Coimbra, fez antes do carnaval, antes da explosão da Covid, já cantou a pedra, que é exatamente a falta de imunidade, de 10 pessoas, 9 têm baixíssima imunidade com vitamina D3. Os valores que a sociedade médica normalmente orienta é abaixo do adequado. E o prefeito Rogério Rosalim, da cidade de Figueirão, que também praticamente eliminou a Covid lá, usando, além do protocolo Coimbra, também usou a homeopatia, porque o secretário de saúde dele é homeopata. Então, o que eu faço, né? É exatamente o que orienta as pessoas, é aumentar a sua imunidade. Então, primeiro, eleva a sua imunidade, deixa ela acima de 100, né? De 100 unidades de vitamina D3, que você vai estar. Essa é... Quem nos defende são os nossos anticorpos, tá? Então, as vacinas, se você toma vacina, e você não muda seu estilo de vida, você vai estar uma pessoa sempre suscetível a adoecer, sem falar dos efeitos colaterais dessas vacinas, que são inúmeros metais pesados e uma série de coisas, entendeu? Então, eu trabalho numa outra linha, que é exatamente a linha da saúde integral, da prevenção, né? Eu não tomo vacina. Eu, particularmente, não tomo vacinas. Eu só tomo vacinas quando eu sou obrigado para ir num país, fui para a Índia duas vezes, tenho que tomar vacina. Então, para entrar no país, se é muito importante para mim entrar, eu me submeto, mas assim, eu me cuido, né? Eu me cuido de forma natural, com inúmeras estratégias que eu tenho, que me levam a estar há mais de 20 anos sem tomar medicamentos. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, porque para eu conquistar isso, foram mais de 20 anos também, dependendo de medicamentos. Então, foi muito trabalho de autoconsciência, muito investimento. Organizei cinco eventos internacionais, escrevi nove livros, conviver com os grandes médicos, né? Como Lair Ribeiro, o doutor Cicero Corimbra, o doutor Adalberto Barreto, o doutor Fernando Minardo, os médicos que saíram da caixa, então eu tenho toda uma estrutura para fazer isso. E aí, você precisa investir, se você está nesse caminho, você precisa investir em conhecimento, autoconhecimento e se prevenir, né? Então, uma das coisas que eu recomendaria para você é vitamina D3, 10 mil unidades de vitamina D3, de 100 a 200 unidades de vitamina nanograma, microgramas, perdão, de vitamina K2, mil unidades de vitamina A, e cloreto de magnésio, 500 miligramas PA para análise, você toma de duas a três cápsulas por dia. Eu não sou médico, mas essa receita do doutor Cicero Corimbra, como eu entrevisto, como eu convivo com esses grandes mestres, eu sigo as orientações dele e compartilho, porque isso aí não tem efeitos colaterais. E você pode tomar a dose de ataque, que é exatamente aquela dose que vem sendo dada nessas cidades, que é a dose de 600 mil unidades de vitamina D3. Dá uma olhada nessas entrevistas para você entender direitinho como é que é esse processo, tá? A auto-hemoterapia, eu fiz uma entrevista fantástica também com o doutor Filipe Bruel, que está aqui, tem em torno de 100 mil visualizações, essa entrevista que eu fiz com ele, que é um especialista em auto-hemoterapia, eu já usei auto-hemoterapia várias vezes, também é uma estratégia natural para você aumentar drasticamente o seu sistema imune. Como também tem o CDS, que é o dióxido de cloro, que eu vou estar entrevistando daqui a pouco também especialistas nisso. Só que a indústria farmacêutica quer vender, quer manter as pessoas doentes, quer vender remédio, então toda a lógica é manter as pessoas sobre a égide do medo, sobre a égide do medo. Então, esse era um momento para a gente estar imunizando, aumentando a imunidade da humanidade em toda com a vitamina D3. Os primeiros exames feitos com italianos mostravam que todos eles que pegaram a Covid, quando explodiu na Itália, estavam com vitamina D3 lá embaixo. Então, a grande questão é exatamente isso, você buscar se conscientizar. A auto-hemoterapia é ótima em qualquer momento, ela é ótima em qualquer momento. Eu não sei como é que ela atuaria nessa coisa das toxinas, das vacinas, realmente não tem uma resposta para lidar sobre isso, mas ela fortalece o seu sistema imune e eu não sei também se essa vacina vai ser obrigada a tomar, eu não acredito nisso também. Eu acho que isso aí também já é um abuso muito grande você obrigar as pessoas a fazerem aquilo, algumas, um percentual significativo hoje no mundo, de pessoas que estão evitando as vacinas e estão buscando aumentar a sua imunidade natural. Mesmo porque se você toma a vacina com a vitamina D3 baixa, eles não falam isso, é outro problema, entendeu? Você não vai absorver a vacina o número de efeitos colaterais é extremamente danoso, então assim, há um descomprometimento muito grande da indústria, os governos não estão preparados, não tem, os ministérios da saúde não são de saúde, são de doença, o secretário, secretaria da saúde, na sua maioria, são voltados para a doença, então toda a lógica é para dar sustentação a um modelo antiquado, ultrapassado, que permite, que possibilite que as pessoas vivam no medo e cada vez mais doentes, tá? Então, eu realmente, eu não sei diretamente como é que afetaria a auto-hemioterapia, mas você, eu acredito que não vai ser obrigado você tomar essa vacina, você pode aumentar a sua imunidade, sim, com a auto-hemioterapia, tem a ozonioterapia, a vitamina D3, é de praxe, tem que fazer isso, tem que se manter sempre com a sua vitamina D3, mantém ela acima de 100, que dificilmente você vai ter algum problema, né? Isso, é isso que dizem aí, é esses resultados que nós temos já duas cidades, né? Com cinturão, a cidade lá de Figueirão, foi a última cidade de Mato Grosso que chegou a Covid, só tem oito pessoas com Covid, nenhuma morreu, nenhuma grave, e dessas oito, eu acho que seis eram fora do município, pegaram lá fora do município, entendeu? E mesmo aquelas que pegaram, a Covid, junto com a família, como a família estava imunizada, elas não passaram a Covid para a família. Veja essas duas entrevistas para que vocês possam saber que existem outros caminhos, e já tem gestores públicos corajosos que estão seguindo outro caminho. Eu mandei material do CDS, o dióxido de cloro, para o prefeito Rogério Rosalino, ele ficou muito interessado, e em breve eu vou estar fazendo uma entrevista sobre o dióxido de cloro, que é uma outra possibilidade de curar inúmeras doenças, inclusive o câncer, de maneira barata, de maneira natural. Esse canal é exatamente para divulgar para você possibilidades naturais, porque eu estou convencido que a cura que está dentro de nós está na natureza. Se você gostou, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, tem uma pergunta bacana, deixe uma pergunta para a gente aí, será um prazer responder a você, quem sabe na próxima TV a gente faz as seleções, e as perguntas que são mais, digamos assim, urgentes, e que atingem o maior número de pessoas, a gente vai fazendo aqui, vai esclarecendo você em cada uma das perguntas. Agora, eu tenho um convite muito especial para fazer para você, que está querendo passar por uma grande transformação, que está querendo saber como lidar melhor com sua saúde, com a questão do dinheiro, que é outro problema seríssimo, a questão da prosperidade financeira, a questão do autocuidado, do autoconhecimento, de lidar com as suas emoções, o que destrói a nossa vida, gente, são as emoções aflitivas. Eu estou organizando pela primeira vez um curso online, gratuito, são quatro aulas, é um curso intensivo, o novo salto quântico, despertar para uma nova realidade, e eu convido você a participar de 14, de 14 a 17, de setembro, às 20 horas, aqui no meu canal no YouTube. Imperdível, compartilhe, venha, porque se você, a contraindicação é, você vai passar por uma transformação, que é um conteúdo que eu vou trazer com profundidade, a síntese do meu estudo, do que eu vou pesquisando, sobretudo nesse momento da Covid, que eu me aprofundei em determinadas práticas, que fazem, estão fazendo uma diferença incrível na minha vida e dos meus seguidores, e eu vou estar aprofundando isso aqui no meu canal do YouTube às 20 horas. Então, se inscreva, em algum lugar que você vai encontrar o link para se inscrever, na maratona, compartilhe, e venha preparado, preparada, que uma grande transformação na sua vida vai ocorrer. Eu aguardo você. Até lá.